Enquanto teve eles que não gostaram Pode ser que tenha muita gente que não gostou Mas teve muita gente que gostou Inclusive na EX Eu tive muito feedback legal Eu tive bastante, como eu tive negativo Eu também tive positivo, saca? Então é muito louco tu chegar e Tipo, ah, simplesmente eu vou na internet ali E vou, né, lascar o cara Ele falar que foi uma bosta e tal Mas pô, foi uma bosta pra ti Mas pra outro pode ter sido muito foda O melhor set da festa pode ter sido, saca? Então é foda É muito foda Guarda pra você Guarda, na real Usa esse tempo pra tu ir lá e digitar um textão Porque tinha vários textões Porra, porra, elogiar o cara que tu gosta, mano Perde tempo com isso Não perde tempo em falar mal de que tu não gosta, tá ligado? Perde tempo em falar bem Enaltecer vai ser muito melhor pra ti Como ser humano E muito melhor pro artista que tu tá elogiando Tá ligado? Do que tu ir lá e falar mal do cara Porra Eu acho que feedback positivo Passa as claras Se tem alguma coisa negativa Chama o cara no inbox e fala Mano, não gostei disso, disso Não gostei disso, disso Como na vida é real Se você for pra elogiar alguém Eu sei elogia em público Pra chamar atenção Você vai colocar e conversa ali, né? Mas até em questão de tipo De estilo, de som Porra, velho Eu não sei que o cara vai lá e faz uma cagada Ah, porra, errei uma mix Ah, sim Se o cara vir e falar assim Porra, eu erro Óbvio Eu faço ao vivo, eu erro Aí se eu erro O cara vai vir e falar assim pra mim Porra, errar-se aquela mix Vou ficar ferido Vou ficar ferido Mas vou falar Porra, não, tu tá certo Eu errei, velho Vou tentar não errar mais Tá ligado? Aí ok Agora vai tu falar Porra, não gostei do set Pela escolha das músicas Ou pela produção Que tu tá fazendo agora Acho que nem tem, né? Acho que não tem porquê É, não tem, não precisa, tá ligado? É, tu tá desmotivando o cara, tá ligado? Sim Só porque ele não faz o que tu quer que ele faça Porque não existe É verdade É aquela Eu não sei exatamente o ditado Mas eu já vi num podcast Tipo Tipo, a lei lá tem cinco minutos, sabe? Tipo, se você não consegue Se você vai criticar alguém Mas você tem uma crítica Mas se você não consegue mudar aquilo Tipo, em cinco minutos na pessoa Tipo, passando a tua visão Você não fala Tipo, é desnecessário você chegar em alguém E falar que você é gorda Você tá gorda Tipo, você vai conseguir mudar aquilo ali na pessoa? Tipo, não, mano Tipo, então não fala Não fala Porque não vai mudar da noite pro dia, tá ligado? Agora assim Se você não gostou de uma atitude dessa pessoa Ah, é ok E daí, você vai passar isso pra pessoa Pô, você falou isso Pô, eu não gostei E a pessoa não vai fazer mais isso A pessoa vai mudar Porque eu não vai fazer mais isso Se o cara chegar Pra me falar assim Ah, porra, velho Tu me tratou mal E tal evento Por tal coisa E tal Ok, tá ligado? Pô, fui um cuzão Fui um cuzão, tá ligado? Agora, tipo Tu vinha falar do meu estilo de som Que eu decidi... Pô, tu trempou da paia, sei lá É, tipo Mano, vai se foder, mano Eu escolhi fazer isso E eu vou fazer Não importa, tá ligado? Você não vai mudar isso Eu não vou tocar Sentidos nunca mais Ponto, tá ligado? Sentidos era o meu maior hit lá do comercial Tem muita gente que ficou puta comigo Ah, o cara não toca mais Sentidos Ah, a maior música dele e tal Cara, mano Não faz mais sentido Tá ligado? Os caras ficavam bravos Hoje não Hoje não tanto Vai lá, tem um set lá De tantos anos atrás Só um set Vamos para a próxima pergunta Não, pergunta Não sei se é pergunta A galera interagindo, né? O Thiago só tá recebendo Só um feedback Nem tem pergunta Mas é massa Faz pergunta que é legal, velho Agora a próxima é da Raí... Me desculpa Eu não sei se é O Raí ou a Raí Raí da Silva Ribeiro Raí? Será que é Raí? Obrigado pela participação O que é Raí? É com Y? Não Ah, então é Raí Então é Raí Obrigado pela participação O Thiago no Mercado Ah, alguém que te conhece O Mercado na folga dormia Escutando Psytrance E até nos sonhos Ele vive a música Por isso consegue entregar O melhor para o público Como é que é? Como é que é? Desculpa Raí da Silva Ribeiro O Thiago no Mercado Na folga dormia Escutando Psytrance Nossa Até nos sonhos Ele vive a música Por isso consegue entregar O melhor para o público Isso é muito louco, velho Ou você trabalha comigo no Ipo? Acho que sim, mano Ah, não é possível Eu não tenho contato Com mais ninguém de lá Faz tempo que eu não Raí da Silva Ribeiro Ah, o Raí É o Raí É o Raí Lembrei dele Lembrei dele Não, não O Raí Esse era um dos caras Que tipo Sempre que eu ia falar Mano, vai ter tal festinha Lá, pá Ó, ó Não sei o que Ou vamos Vamos empolgados Esse bicho Massa Massa pra caralho Massa Tchau Música 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 Obrigado.